Bandidagem ostentando de carro de luxo, importado, blindado, pra cometer crime. Boa noite, senente Daniel Rezende, equipe toda aqui presente, obrigada. Me conta o seguinte, vocês conseguiram prender então esses três autores de um crime cometido, né, uma hora depois? Uma hora antes, na verdade. Boa noite, Débora. Boa noite, Silvier. Exatamente. Tomamos conhecimento, né, a equipe de Jotam tomou conhecimento via rede rádio, de um homicídio que havia acabado de ser cometido ali por Trindade. Imediatamente as equipes intensificaram o patrulhamento pela região, ali em Goiânia, na divisa com essa cidade, né, visualizaram um veículo que coincidia com as características repassadas aí pelas testemunhas, né, que era esse Audi, Audi na cor branca. Foi tentada a abordagem, esses criminosos, ao perceberem a presença da equipe, empreenderam fuga, foi realizado um longo acompanhamento, né, desse veículo, foi logrado o êxito aí na abordagem, esses criminosos, após serem abordados, confidenciaram a nossa equipe, né, que de fato haviam cometido esse homicídio, haviam cometido esse homicídio, que a arma do crime estaria na residência de um deles, no imóvel de um deles. E crime encomendado por presidiário. Isso, exatamente. Eles estavam nesse veículo, era blindado, a pistola que eles utilizaram nesse crime era uma pistola calibre 9mm, né, com dois carregadores, com 41 munições. Segundo eles, a motivação foi uma ordem vinda do sistema prisional para que esse desafeto fosse executado. Eles então o sequestraram próximo à residência onde ele morava, levaram eles por uns dois quarteirões, desembarcaram essa vítima e o mataram naquele local. Agora, detalhe, o carro era quente, né, roubado, os camaradas eram donos mesmo do carro importado, do crime. Isso, exatamente. O crime organizado, ele tem recursos, né, para poder custear certos luxos e prerrogativas. Nesse caso aí, é um bom exemplo disso, né, que o veículo era blindado e o armamento que eles utilizaram aí é um armamento aí de altíssimo poder de fogo também, que tem um custo elevado. No entanto, nosso trabalho é ininterrupto, nós vamos sempre caçar o bandido e ele sempre vai perder aqui no nosso estado. É isso aí, obrigada, tenente. Tinha que blindar então as viaturas todas, blindar todo mundo, tinha que ser igual o airbag, todo mundo tinha que vir de fábrica, tudo, né, façam.